Quatro veículos se envolveram em um acidente que foi registrado no quilômetro 138 da MGC 354, no município de Presidente Olegário, no Alto Paranaíba. De acordo com informações passadas para a Polícia Militar Rodoviária, o motorista de 44 anos do caminhão seguia no sentido Presidente Olegário para Patos de Minas, e à frente dele seguia uma EcoSpot, que era conduzida por uma pessoa de 42 anos. Na altura do quilômetro 138 da rodovia e por conta do trânsito lento, o motorista da EcoSpot reduziu a velocidade, no momento em que foi atingido na traseira pelo caminhão. Por conta da colisão, a EcoSpot foi lançada para a pista no sentido contrário de direção. Nesse momento, uma Fiat Toro foi atingida na lateral, que seguia no sentido Patos de Minas para Presidente Olegário. A pessoa que conduzia a Toro tem 55 anos. Consequentemente, o veículo rodou na pista e atingiu a lateral de um micro-ônibus, que transitava no sentido Presidente Olegário para Patos de Minas. O condutor do micro-ônibus tem 38 anos. Nenhum dos motoristas se feriu no acidente. Todos fizeram um teste do etimômetro e o resultado deu negativo para a ingestão de álcool. Depois de verificar a documentação, todos os veículos foram liberados. Somente o motorista do caminhão que optou por sair do local do acidente dirigindo o veículo. Os outros veículos precisaram ser removidos do local por um serviço de guincho.